Eu não sei se você sabe, você que está me escutando aí, me vendo, eu morei muito tempo no Amazonas, no meio dos índios. Eu era um dos poucos brancos no meio dos índios, os índios macus e anomames, tucanos e tantos, tantos outros. Tem mais de 30 etnias no Amazonas. E depois que eu cumpri a minha missão no exército, no primeiro batalhão de engenharia e construção, eu fiquei como voluntário junto aos salesianos. Mas eu nunca pensei em ser padre, irmão, religioso, nada não. Eu nasci para casar, eu gosto da vida de matrimônio. E eu saía em missão com os padres, de aldeia em aldeia, de barco, remando, aquela canoinha, né? Saía nas aldeias. E um dia um índio me falou, Nós só temos missa aqui de ano em ano, na véspera do Natal. Depois o padre vai embora e a gente continua o trabalho. E eu disse, qual é o segredo de vocês permanecerem na fé católica? Esse ano inteiro sem celebração. Ele estava com aquela tanga de índio, puxou da tanga aqui, ó, o terço, e disse, meu filho, o segredo é esse aqui. A gente reza o terço o ano inteiro aqui na nossa aldeia. E é por isso que a gente se mantém na fé. O terço, depois da missa, é a maior oração que existe no mundo. É por isso que São João Paulo II dizia, é minha oração preferida, é o terço. Agora uma música lá dos índios, lá do Issana, acima de São Gabriel da Cachoeira. e a maior oração que existe no mundo. Gostou? É isso aí. É a Igreja do Amazonas.